O MHM informa que em alguns momentos o áudio não está tão adequado, mas o vídeo está top. Fala galera, de boa? Hoje eu e a Maria. Dá oi Maria. Oiê! A gente está aqui na São Paulo Fashion Week. O pessoal do Pinterest, a gente ganhou uma competição no Pinterest. Sim! Graças a vocês, muito obrigado que ajudou a gente. E a gente veio cobrir a São Paulo Fashion Week pelo Pinterest. Então eu vou tomar conta do perfil deles no Instagram, fazer umas postagens. E a gente também resolveu filmar um pouco do que rola aqui dentro, porque eu não tenho a menor ideia. Que rola no Fashion Week. Parecia um outro mundo, outro universo. Sério, as pessoas aqui vêm muito... Em aparência, as coisas são muito fáceis para você. Você é jovem, você é jovem. Você é jovem. Você é jovem. Tchau, tchau, tchau. Música Vira e mexe a gente fala que essas peças esportivas estão em alta Aqui na loja da Cartel, na São Paulo, acho meio que tem esses modelos aqui da FIU Você bota isso aqui com uma calça preta e um tênis preto Cara, por mais de ficar muito em alta nos próximos anos, esses modelos mais esportivos Tecnicamente, a gente já tá dentro da São Paulo Fashion Week Tipo, isso aqui já é a São Paulo Fashion Week Só que qual que é o grande truque? Não importa se você entrou ou não, os desfiles acontecem em salas fechadas Exatamente Então você só vai ver um desfile se você tiver um convite Então entrar aqui é só o primeiro passo Você já foi em um desfile antes? Não, primeira vez É o meu primeiro também? Hum... Esvirginhando a gente A gente tá prendendo cabaça junto, Maria? Tô prendendo cabaça junto no desfile Só pra vocês terem uma ideia, quantas pessoas não chegam ou estão sentando ainda A galera fica andando pela passarela, tipo Vamos passar por aqui mesmo As pessoas se alocam, sentam nessas cadeirinhas daqui e vão prontas pro desfile É tudo muito menos luxuoso do que parece no vídeo Bem Brasilzão mesmo Você vê na foto, tá coisa bonita Tá uma imagem do desfile Bah! Luz e tal Pariu E, meu Uma bancadinha Se você olhar pra esse lado daqui Fica fundo vazio Pra vocês verem como uma luz legal, uma produção legal Não faz o rolê ficar muito mais maneiro do que realmente é Fim As pessoas Falam Com Agora, a gente vai tirar uma foto com o Léo Faria, que é um fotógrafo muito famoso de street style, umas fotos mais descoladas, ele tá ali. Dá oi, Léo. Aê! Aqui em São Paulo Fashion Week, primeiro dia. Prometeu, tiraram ótimas fotos minhas. Vambora, vamos lá. Léo, qual que é a dica pra sair bem numa foto, cara? A dica, projetar o pescoço pra eliminar a papada. Como assim? Projeta e abaixa um pouco. Não olhar tanto pra câmera, olhar pro lado, olhar pro outro, acho bacana. Pra não ficar aquela foto, tipo pousada. Então, a foto que você não tá olhando, parece uma foto mais natural. Funciona mais. Vamos ver se funciona mesmo? Vamos lá. Segundo desfile que a gente vai hoje, agora a gente vai no desfile do João Pimenta. Tô bem ansiosa, porque eu falo muito da cidade. Mesmo? Eu falo bastante. Vou ouvir falar bem dele, estou ansioso também, fila gigantesca pra variar. E aí dando um rolê, os parados de moda que a gente encontra. E aí tudo bem? E aí tudo bem? Tem que vir, né? Isso foi muito louco agora. O quanto você consegue aproveitar daquilo? Teve muita coisa na pegada oversized, viu? Só pra gente ter seguido pra caralho. Bem amplo, long line, teve muita coisa. É que esse foi o conceito, então. Mas se a gente trazer pro nosso dia a dia, a gente consegue pro nosso dia a dia, a gente pode pensar, pô, o que ele tá olhando na passarela, a gente não vai usar na rua, claro. Mas a gente pode trazer um conceito. É nóis. Vou te levar. Valeu, Ed. E aí, Maria, como é que foi a sua primeira? A primeira foi a minha, quer dizer, que eu vim ver desfile a primeira vez. Gostou? Muito, muito, sério, real assim. Eu pensei que os desfiles iam ser muito mais conceituais. O segundo que a gente viu era um pouco, bastante conceitual. Mas, mesmo assim, ainda senti que dá pra pegar bastante coisa e aplicar no dia a dia, de muito. Eu achei uma loucura. O Ed, um nome de coleira. Todo mundo é muito legal, eu não sou tão legal assim. Não sei lidar com tanta gente legal. Eu sou da MOCA. Só isso, rolezeiro. Foi uma experiência muito bacana, me diverti. Queria agradecer ao pessoal do Pinterest pelo convite. Se você quiser ver mais o nosso conteúdo lá no Pinterest, vou deixar o link aqui em baixo pra vocês conhecerem as coisas que a gente posta por lá. E é isso? É isso. Valeu.